Um incêndio de grandes proporções foi registrado em uma vegetação no mirante da Serra do Rio do Rastro. A fumaça foi vista de longe, mesmo no escuro, estava uma densidade grande. Ficou aquela coisa alaranjada no meio da escuridão, né? Bom Jardim da Serra já acendeu o alarme vermelho. O local era de difícil acesso, as condições não ajudaram muito, né? Muita ventania atrapalhou pra caramba o combate, a contenção das chamas. Os bombeiros fizeram o que puderam, muitas vezes combatem olho no olho mesmo, né? Com os abafadores, encaram fogo a um metro de distância, às vezes menos do que isso. A intenção era justamente evitar que se alastrasse rapidamente. O trabalho durou cerca de duas horas, foi muito intenso, cerca de 20 hectares foram destruídos, né? Mata basicamente rasteira, né? Mas com essa preocupação imensa, com a fumaça enorme sendo gerada, os bombeiros fizeram um grande trabalho, mesmo sendo em período noturno. Mais uma vez, fizeram um ótimo trabalho. Vamos acompanhar juntos.